A gente vai com o nosso correspondente em Brasília, Délio Rocha, que está preparado para nos trazer as informações da Capital Federal, especialmente sobre a tropa de choque do presidente Temer, na montagem de todas as peças para a reforma da Previdência. E também, Délio, sobre o deputado Carlos Marum, que deve assumir essa semana o ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República, importante para as articulações, inclusive abrindo o bondo da possibilidade de disputar o mandato de reeleição em 2018. Bom dia, Délio Rocha. Nádia Rodrigues, bom dia para você e para todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Pois é, o governo agora ganha um reforço com a chegada do deputado Carlos Marum. Ele assume na quinta-feira, ele toma posse como novo ministro da Secretaria de Governo, portanto, ele vai ser o articulador político do Palácio do Planalto no Congresso Nacional. E ele já assume com o desafio de conseguir os votos que faltam para o governo para aprovar a reforma da Previdência. Só que antes de ter uma posse no ministério, Carlos Marum vai apresentar o relatório final da CPMI da JBS. E ontem, em entrevista à equipe da TV Cidade Verde aqui em Brasília, ele deu pistas de como será esse relatório. Confira. Eu até quinta-feira permaneço aqui na Câmara dos Deputados, trabalhando especialmente na questão do relatório da CPI da JBS, mas a partir de quinta-feira vou me dedicar de corpo e alma e de forma integral a isso. Eu estou construindo aí no relatório, mas eu a princípio tenho uma convicção de que realmente essa delação, essa colaboração dos Batistas foi utilizada assim no sentido de desestabilizar e quem sabe até depor o Presidente da República. O Presidente da República disse que iria priorizar no Ministério pessoas que não fossem se candidatar no próximo ano. Esse vai ser o seu caso? Eu estou à disposição do Presidente da República, inclusive para concluir com ele o seu mandato seria assim a desejar. Eu espero que ele deseje. Isso quer dizer que o senhor pode então abrir mão da candidatura a deputado federal? Posso, posso. Essa é uma possibilidade muito concreta. Olha, Nádia, tudo indica que o deputado Carlos Marum vai pedir o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e nesse relatório ele também deve pedir a anulação dos benefícios concedidos aos empresários Joesley e Wesley Batista, isso no âmbito da delação da JBS. É com você.